Quando a gente fala em saúde, saúde não é só o atendimento. Saúde são condições de vida. Saúde é ter uma moradia boa, saúde é ter água encanada na sua casa, saúde é ter saneamento básico, saúde é ter segurança alimentar e nutricional, saúde é ter renda, saúde é ter políticas de cultura e de lazer. Tudo isso contribui para o que a gente chama de saúde. É um determinante de coisas, né? Então, isso tudo é muito importante também. Claro que a gente não consegue resolver todos os problemas do mundo, mas ter essa visão é fundamental. Ter essa visão que as pessoas não dá para você fazer uma UPA num bairro achando que vai resolver a questão, as pessoas moram num lugar em cima do córrego. Assim, a questão não vai resolver. Então, esse tipo de visão de saúde que é mais ampla, que é da saúde coletiva, né? Porque eu tenho muito orgulho de vida esse campo da saúde coletiva, é muito importante para a gente pensar políticas de saúde mais efetivas aqui na cidade, em todo lugar.